Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o ministro, o ex-ministro, Levi. É, foi para o banco Safra, Safra Private Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal que acompanha o Leandro Vieira no canal Cartões de Crédito Alta Renda, seja muito bem-vindos, nós estamos aqui para falar do canal, nós acompanhamos o canal há algum tempo e desde lá a gente tem mudado a nossa filosofia. O Leandro tem sempre nos dado dicas de como trabalhar com seus cartões de crédito, coisa que para nós era impensável. Com a ajuda do Leandro, nós conseguimos abrir algumas contas como Safra Private Bank, nós conseguimos abrir uma conta no Select e, por consequência, nós conseguimos bons cartões por conta disso. Por que a gente está aqui falando hoje do canal? Porque ele tem ajudado muita gente. Eu fui um dos que foi extremamente ajudado. Nós temos uma outra filosofia hoje com relação a milhas, com relação à utilização do cartão de crédito e nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer muito obrigado ao Leandro por toda a sua dedicação. Isso vale muito a pena, é um investimento que a gente faz de tempo assistindo esse canal que sempre está nos engrandecendo. Obrigado, Leandro, obrigado ao canal e que a gente possa ter essa parceria ainda por muito tempo para que você possa sempre nos orientar. Gente, Joaquim Levy, ex-ministro, foi para o Banco Safra. Temos uma nota, vamos a ela então. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai assumir e vai integrar ao time do Banco Safra. Seu nome foi anunciado nesta segunda-feira, dia 22. Levy vai ocupar o cargo de diretor de estratégia econômica e relações com o mercado. Interessante, hein? Com 59 anos, natural, do Rio de Janeiro, ele teve uma rápida passagem pelo comando do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, já durante o governo Bolsonaro. Foi ainda ministro da Fazenda durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, diretor-geral e financeiro do Banco Mundial. Mais recentemente, Levy estava desenvolvendo pesquisas sobre tecnologias sustentáveis e transição de economias para emissões líquidas zero de carbono na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O executivo desembarca no Safra em uma nova fase do banco, focada em diversificação de receitas e mais voltada ao varejo. Com patrimônio líquido de R$ 12 bilhões ao fim de março último, a instituição soma cerca de R$ 250 bilhões em ativos e carteira de crédito de R$ 110 bilhões. O banco integra o grupo J-Safra, que atua no segmento financeiro há mais de 175 anos e que está presente em 25 países, com cerca de R$ 1 trilhão em ativos sob gestão. Bem, ele vai atuar o cargo de diretor de estratégica econômica. O Safra, como vocês sabem, já criou a Safra Wallet, que é uma conta de pagamento digital. Criou o Safra Pay, que está expandindo para o Brasil todo. Agora lançou a conta digital do Safra, que é a versão da conta física de uma agência do Safra, com valor de investimento de R$ 30 mil, ou seja, a partir de R$ 30 mil você consegue integrar a conta digital do Safra. E já nas contas digitais do Safra Wallet, você abre a qualquer momento. E também a conta pessoa física e a conta pessoa jurídica são o carro forte do Safra, hoje onde o portfólio de produtos do Safra são variados. Se você abrir a conta do Safra, você vai ver cartões de crédito de alta renda, Visa e Fim, de Platinum, Corporativo. Você vai encontrar aí conta corrente sem tarifa, talão de cheque, cheque especial, investimentos e por aí vai. Vamos esperar para ver o que o Levi vai trazer de novidades, integrando no time do Safra, e assim que aparecer algum rumor aí de novidades por ele, nós trazemos para vocês aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. As rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.